Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindo de volta ao Professor S4, jogando com a Suécia. E galera, vamos continuar nossa campanha? No último episódio eu fiz uma péssima guerra aqui contra a França, né? Meu Deus do céu, eu não deveria ter feito uma guerra tão mal assim. E agora é hora de fazer tratado de paz com ela, certo? Deixa eu só colocar esses caras onde eu quero colocar. E é lá embaixo. Vocês viram aqui pra baixo, vocês? Passam um cinja aqui, por favor. Perfeito. Não, não dá tempo. Eu preciso fazer esse tratado aqui, porque se eles dominarem a minha capital, eles vão mexer o saco infinito. Vamos fazer esse tratado aqui, tá? Eu já vou mostrar pra vocês o que a gente fez aqui. Alguém tem que lidar com aquilo ali pra mim, né? Será que esse cara vai lidar? Sinceramente não sei. Whatever. Enfim, eu peguei vários forts aqui da França dessa vez, tá vendo, galera? Basicamente isso. Peguei força da França, um monte de território deles e muita grana, certo? Beleza. Foi basicamente isso. Vamos repagar nossos empréstimos. Eu ainda estou devendo 3.36 aqui de alguma forma. Não sei exatamente porquê, mas a gente tá devendo bastante. Talvez me leve a querer, por exemplo, pegar esse cara de diplomatic rotation aqui, certo? Assim a gente diminui um pouquinho a grana aqui que a gente tá gastando. Pronto. Ok. Deixa assim, por enquanto. Eu queria muito declarar guerra nos outro derps, né? Aproveitar esse Holy War aqui seria maravilhoso, só que agora eu torrei todo meu manpower. Nem dá pra fazer isso mais. Enfim. Elis, what it is, né, galera? Outra coisa que eu quero fazer é construir mais uma fábrica aqui. Justamente nesse lugar, certo? Certo. Eu não deveria estar construindo lá. Jurava que eu tava construindo. Tá bom. Bora. Esses caras vão voltar pra casa. Vamos recuperar manpower. Elis, what it is? Elas aqui também estão recuperando manpower. Deixa eu ver como é que eu tô de relação diplomática. O que é que tá? Oito de seis. Tá normal, né? Acho que tá normal agora. Ai, meu querido manpower. Ah, tem que lidar com aquilo ali, né? Savoy, me dá acesso militar, por favor. Não? Why? Tô lá, Savoy. Para com isso, pô. Tá zoando? No village com você. Obrigado. Eu quero retornar a escala da França. Ele tem muito clã aqui pra brincar. Exército francês com o parado lá em cima. Deixa eu solideio e deixa esses caras aí treinando. Próxima guerra é contra a Inglaterra, né? Trinta e sete. Meu Deus, a guerra durou muito tempo contra a França. Não deveria ter sido tanto, não. Ah, outra coisa. Oh, crap. Cliquei em OK sem querer. Outra coisa que a gente quer fazer, galera, é renovar nossos Royal Marriages, tá? É bem importante. Renova aí, hein? Thank you. Quero eu um Royal Marriages com a Lituânia? Talvez a gente queira, galera. I don't know. Uma boêmia? Talvez a gente queira, eu não sei. Nossa, o Brandeburgo tá sendo espancado, né? Também foi inventar de aceitar duas guerras. Aí não dá, pô. Ele ainda tá bravo comigo. Ele vai demorar a aceitar a minha... Meu Coisa de novo. Eles, olha eles. Como é que tá a Escócia? Ela tem 10 anos. É. Não tem grandes oportunidades aqui pra fazer... Ela tem 18. Ela tem 7. 6. É. Realmente não tem. Hungria. 5. Áustria. 3 e... Realmente não vejo grandes oportunidades aqui, não. Ah, Savoy, você poderia me dar acesso militar, por favor? Oh, man. There's one. Você me daria? Oh, crap. Ah, sério que eu vou ter que ir de barco até lá? Tá bom, a gente vai. Vocês viram pra cá, por favor? Eu quero... Só os cogs. Pronto. Como que eu vou tirar esses caras pra cá, né? Onde, Savoy? Desse militar. Não ainda. Tá bom. O cara do Improvillage? Não. Tipo, uma tip-tension. Robberge quem? Hiya-zang. Tcharam. Tá bom. Volte-se. Tanto faz. Renovar com você também. Na verdade, com você não dá, mas com o Gascon ele dá. Já renovei. Tá bom. Hungria aceita o Royal Marriage comigo, que é bem interessante. Cara, a Polônia ter saído disso aqui foi muito ruim. Eu não... Eu sinceramente... Eu não entendo por quê. Eu sinceramente não entendo por quê. Calma, no Savoy. Agora. Teste militar. Não ainda? O problema desse cara, velho. Meu Deus. Savoy, cancela acesso militar. Thank you. E agora eu quero, de fato, tentar colocar um herdeiro meu aqui. A gente precisa fazer isso. E esquecer desse cara, inclusive. Tem mais cara de Savoy de volta. Pixo com o Sordente. Deixa eu lidar com isso aqui, de uma vez por todas. Já que os caras de Gascon ainda não estão aqui. Tech 10. Tech 10, ok. Eu ainda tenho vantagem tecnológica gigantesca em cima desses caras. Mas... Já não é tão grande quanto era, né, galera? Já não é tão grande quanto era. Deixa eu pegar a Siege aqui. Siege é bom. Tá quase pegando mais National Manpower Modifier de 20%. Que é maravilhoso também. Preciso de Grand Army e preciso de mais disciplina. Seria lindo completar aquilo ali, né? Talvez a gente já tenha que posicionar aqui contra a Inglaterra. Eu não sei. Talvez. Em 30k de exército. A gente tá comendo Power zerado até agora. Meu Deus. Cara, vale a pena, hein? É muito desenvolvimento por poucos pontos. Trazer esses caras aqui pra cima. Esse cara aqui continua treinando. Como é que tá a nossa profissionalização? 31. Talvez eu tenha que clicar ali, né, galera? Pra pegar algumas tranqueiras. Mas, enfim. Vamos pra cá. Talvez a gente tenha que clicar ali pra pegar um pouquinho de Manpower. Enquanto daria 15k. Já é alguma coisa, né? Mas eu não vou pegar, não. Desconsolidante treinando aí. Ok? Isso aqui. Ah, a gente tá fazendo uma fábrica aqui, ok? Cara, isso aqui eu transformei em Core. Transformei, né? What? Não acredito. A gente... What? Why? Eu estou com... Com... What? Eu tô com o Veri Extension aqui e não tinha visto. Aí jogou o que sabe, Waka. Aí jogou o que sabe. Aí jogou 10. Eu perdi a instabilidade. Meu Deus. 700 do caso por causa disso aqui. Eu perdi a instabilidade. Tá? Eu... Eu perdi a instabilidade. Eu perdi a instabilidade. Aí joguei o que eu sei, galera. Castela. Castela tá ali tranquila. Como é que tá a minha expansão agressiva com você? 32. Uh. Eu sinceramente não gostaria que Castela se mantivesse como meu rival. Eu não ganho nada disso aqui, pra ser muito sincero. Talvez, de fato, eu tenha que fazer um Improvelation com ele. I don't know. Brandeburgo, você aceita ser meu vassalo? Não, né? Você tem um Subject. What? Dois ainda. Esse cara aqui tem 49 anos e esquece de ser em 65. Meu Deus, Brandeburgo. Que maravilha. Quero ser seu aliado, pô. Quero um APU com você. Seja meu amigo, por favor. Tá, vamos dar uma segurada. Manpower ainda tá zerado. E aí? Quanto Manpower a gente ainda precisa? 3.996 men. Opinião do Papai State em relação a mim de 100. Dá pra fazer isso? Dá. Até é fácil. Carly Papai Influence não interessa muito. Manpower, pelo menos 50%. Ah, 40% ou mais de Trade em Lubeck. Também é difícil, hein? Não, esse aqui é impossível. Vai pegar o do Claro, porque ele é o mais fácil de fazer. Talvez eu nem faça também. Whatever. Eu consigo vender... Velho, por que ninguém lidou com isso aqui ainda? Não é possível. Sério que eu vou ter que criar um regimento por aqui, hein? Dá pra fazer aquilo ali? Não dá pra eu criar porque eu não tenho Manpower, né? Oh, crap. Como é que tá? Daqui a pouco eles conseguem se separar, né? Pelo menos agora esse cara resolveu tirar, né? Pelo menos agora esse cara resolveu tirar. Eu deveria entregar esse território pra ele também. Sinceramente não vale a pena eu segurar esse território. Vamos ver se eu consigo entregar. Eu acho que não. Mas vamos ver. se eu quiser te entregar um território. Deus do céu, cadê? Se ele não for lá e desfazer, realmente não aparece. Tá bom. Tem empréstimos ainda não, né? Ok. Voltei a fazer 22 do cartão. Foi só me liberar ali, né? O líder militar me deixou. Obviamente você. Vamos rolar mais um cara. Vamos ver quem foi o último a falar no chat. Foi o BDDD8182. O BDDD818182. Tá bom? Tá bom. Ok. Eu quero transformar isso aqui em core? Talvez. Vamos aí pra gente ganhar um pouco mais de desenvolvimento, vai. O lugar aqui é um bom lugar. Apesar de produzir o uva, é um bom lugar. Galera, pode declarar guerra em mim? Ou não. Tec diplomática, quero. Naval Equipment. Me interessa. Mais 70 aqui em Zealand. Uau. 68 em Reinault. Que produz cloth. O outro costuma ser muito bom, né? Vamos em cloth primeiro. Vamos em cloth primeiro. 29 do cartão, ok? Tá com economia em dias aí, né, galera? Olha a disciplina pelo menos da cultura correta. Amigão, você poderia, por favor, vir tirar isso aqui? Poderia? Não, né? Não poderia. Obrigado, viu? Muito legal da sua parte. Aliança da Escócia, será? Escócia, parece que eu não quero, cara. Parece que eu tô de boa. Grandeburgo, agora é a hora de você se entregar pra mim, cara. Simplesmente aceita. Meu Deus, eu tenho 3 pontos só ainda. A galera aqui já tem 10. Tá longe. Então, 8, 10. Polônia tem 23. É Polônia? Exatamente, é Polônia tem 23. 2 de corrupção, 2 de manpower nesse lugar. Local 1, RAS, Production, Efficiency. Será? Pode ser. 100 pontos militares por 2 de corrupção? Pode ser. Acho que dá pra aceitar. Daqui a pouco eu preciso declarar guerra em Musca, vim. Acho que eu consigo fazer cor nisso aqui já, né? Não ainda? Ah, isso aqui já é meu cor. Tá bom, ok. Deixa eu... Não põe esse cara pra cá. Thank you. Como é que tá? 9, Gorota. Tá devendo muito dinheiro? 829, o Katz? Tá tranquilo, hein? Yaza. 141, bacana. Gasconi não tem débitos. Tá. Você não tem débitos, mas você tem... Você tá... Deixa eu olhar isso. Farm Equality. Eu quero ver Gasconi. Yep. Tá de bankruptcy. Tá de bankruptcy. Os otomanos têm quase a mesma quantidade de moral que eu. Nossa. A tradition dele tá bem alta, né? Power Projection também. 9.9 de prestígio. É, tá bem parecido. Ele só tem 105 disciplina, né? Vai fazer o quê? Também não dá pra competir com tudo, né, otomanos? França, Georgia. Georgia, você? Deveria aceitar a vassalização, pra ser muito sincero. Robber is a Bohemia. Será? Pode ser, Bohemia. Eu não acho que vai acontecer nada, mas a gente aceita. Seu cara tá quase morrendo. 7k admin power. E aí? Até essa tem quanto exército? 29. Ah, eu vou ter que guerrear contra a Inglaterra, né? Não tem muito o que eu possa fazer. Deixa eu passar esses caras pra cá. Cadê sua capital, Inglaterra? Pra onde foi? Cadê sua capital? Ela tá aqui em Leicester. Meu Deus, Portugal, Savoy, um monte de gente vem, né? Um monte de gente inútil. São os navios pesados deles, ok? A gente bloqueia ali. Uma escala de Brandeburgo. Castela encheu o saco. Cara, eu vou melhorar minha relação com Castela. Se ele me tira como rival. Porque eu realmente não gostaria de ser rival de Castela. Não acho que é uma boa ideia. Eu preciso de dois canhões. Tem fortes? Tem esse forte, né? É nível 2. E aqui não é forte. Tem mais algum forte? Tem aqui também. Declarar guerra em você. Pode até ver. Lead também vai vir? O cara aqui também vem pra guerra. Tá bom. A gente aceita. Tech. Administrativa, será? State House. Será? Acho que não vale a pena, não. Vamos ver aqui um pouquinho. Estou muito à frente do tempo com tecnologia administrativa. Está sobrando. Sobrando no ponto. De novo já? Ah, e o pior que não está dando inovatividade. Ah, a gente já está com 100% de inovatividade, né? Bom, isso explica. Por que isso aqui vai dar 20% de production efficiency? Se você está head of time, você ganha 20% sempre. Bom. Como isso aqui não está dando inovatividade, eu acho que faz mais sentido evoluir aqui. É, talvez... É, whatever. É, whatever. Tá bom. E a Zan, por algum motivo, está demorando muito para a gente conseguir anexar ela, né? A gente está usando 3 pontos por mês. Why? Minha reputação diplomática é tão ruim assim? Não é. Pior que não é. Um pouquinho de overextension aqui, mas ela já está indo embora. E aqui eu estou com cara de reputação diplomática também. Por que? A gente está usando só 3 pontos. Não entendo. O que ficou mais difícil anexar esses caras? Eu não estou sabendo. Pedi o claim em alguma província. Não dá nada. Meu advisor foi embora. Vamos tocar o Moral of Arms aqui. Nível 3, 30 anos. Por causa da disciplina. Não entendo. Acho que eu vou pegar o cara da disciplina agora. 115 disciplina me soa legal. Vou colocar nível 2. Vamos fazer um pouco mais de dinheiro aí. Para a gente continuar construindo nossas fábricas também, né galera? Vamos aqui, 0.83. Muito dinheiro. E aí, Inglaterra. A gente já pode declarar guerra em você, né? Nós já podemos declarar guerra em você. E tem Portugal também, que é um great power. Provavelmente eu daria uma bela grana. O grande problema disso é que eu acho que Castela não me deixaria passar por ali. Então, mano, você está com... Agora ele me pegou na tecnologia. Eu tenho Tech 11, ok. Tech 12 não faz tanta diferença assim. Agora, Tech 13... Faz diferença para os canhões, mas não tanto assim, ok. Será que Castela me deixa passar por aqui? Não acho que vai deixar. É, acho bem difícil. Essa cara está com 16 só. Estou pensando seriamente em pegar uma única província desse cara. Talvez... Talvez duas para a gente tirar esse forte aqui. É, talvez duas para a gente tirar esse forte aqui. Talvez essa província e essa. Cara, eu só tenho reconquered contra você. É sério isso? Uh, pior que é. Tá bom. Então a gente faz um reconquered aqui rapidinho. Só que essa guerra aqui, eu vou tentar economizar o máximo de manpower possível, galera. Não quero. Precisava dessa província aqui, hein. 35.5 pontos de trade power. E 35.5 pontos significa basicamente dois Ducatos a mais. Só pegando essa província. Tá, mas eu não vou fazer isso, não. Eu quero... Acho que só essa província e essa. Talvez essa e essa. Não sei. Ou mais barato. Talvez essa e essa. Isso aqui e essa aqui também. Não, isso aqui não adianta. Vai ter que ser essa e essa mesmo. Essas duas. É isso, galera. Eu vou encerrar. Vou encerrar. Mais pra vocês ter vocês comigo. Um abraço lá. Aqui, até mais. Tchau, tchau. Tchau.